E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, e hoje, por recomendação do nosso grande parceiro Tayel, do canal Games Imperdíveis, vamos relembrar aquele jogo bacana do Homem-Aranha, também conhecido como Spider-Man, que é o Homem-Aranha e Venom Maximum Carnage do Super Nintendo. Então vamos ver. Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Vamos começar aqui, dar um Start Game. Eu não lembro se a gente pode selecionar, como é que vai. Esse aí é o cara. Esse aí é o que vira o Carnificina, o Carnage. Vamos dar uma olhadinha nessa intro. Ele tá sentando, tipo, é o Arkham Asylum da Marvel ali. Carnificina tá se manifestando no corpo dele. Ah, vazou. Ele é muito louco. Ele é insano. Ele é tipo um coringa com poderes simbióticos. Então, ele tá louco pra aloprar. Ele se disponibiliza de tentáculos, cria armas e tudo mais. Tem poderes também semelhantes ao do Homem-Aranha, né? Porque ele é uma mutação do Venom. Só que ele é cruel. Ele é violento. Ó, Shiryak. Essa aí eu não conheço. Acho que é a Curto Circuito, alguma coisa assim, o nome dela. Ele arrumou uma namoradinha. E vamos pra cima do Homem-Aranha. Nossa, aqui... Aqui é a versão monstro do Homem-Aranha. Quando ele tá sofrendo mutação, eu acredito. Ele tá quase um Aranha-Homem. Ou é alguma outra versão do Homem-Aranha. Beleza, vamos para New York Street. Vamos para as ruas de Nova York. Vamos lembrar como é que a gente faz aqui. A porradaria pula. Faz o escudinho. Tá aqui. Aqui, ó. Aí, rapaz. Como todo bom beat up, é bater e caminhar nos carinhos. Olha esse Billy e Mike, eles parecem o Gambit. Esse aqui, esse Alex aí, agulizando de skate, que parece mais vilão do Super Choque do que pro Homem-Aranha, rapaz. Eu agulizado aqui os skatistas, que é a comunidade skatista apanhando direto pro Homem-Aranha. Essa primeira fase, a princípio, tem que ser com o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha também é conhecido como o amigão da vizinhança, mas não da bandidagem. A bandidagem, ele mete o pé, mete a cara. Olha, rapaz, a minha barrinha de vida é pequenininha aqui, né? Achei que ia ser maiorzinho. Vamos ver se eles batem e fazem alguma coisa. Olha ali, rapaz. Será que eu consigo... Não, eu não consigo. Eu achei que eu conseguia catar eles com a minha teia. Deixa eu ver. Olha ali, se eu chegar pertinho, eu consigo dar uma imobilizada com as teias. Bem legal fazer. Olha, muito tempo. Nem na época de locadora eu jogava muito ele. Apesar de gostar do estilo, né? Quem me conhece, conhece o canal, sabe que Beat Up é o meu estilo favorito. Pela simplicidade, é andar, bater e tudo mais. Claro, a gente gosta de um RPGzinho, a gente curte uns outros estilos variados de estratégia e tudo mais. Mas o Beat Up é o que conquista aqui. Homem-Aranha tá menos da metade da vida, rapaz. Cada pancadinha que eu tomo, tá me levando. Nossa, o Homem-Aranha, ele toma muito dano pro tamanho de vida que ele... Ah, não acredito que já morri, cara. Eu vou ter que usar essa estratégiazinha aqui da teia de vez em quando. Vamos ver que vai apertar, né? Principalmente não tem limite pra teia. Tá vendo? Aí, boa. Se vocês estiverem ouvindo o clac-clac, parabéns. Vocês estão ouvindo meu controlinho, rapaz. Tá funcionando meu controlinho. Aí, rapaz. Ainda também chocando a cara. O cara não pode nem bater nos bandidos quietos. Que já começa a apanhar. Nos próprios bandidos. Eu gostava do Final Fight, por exemplo. Que a gente começava a fazer os combos. Era difícil dos caras virem aloprar. A gente podia bater com segurança, rapaz. A gente podia quebrar a cara deles com toda a segurança. Ah, não posso ficar cercado. Ah, caramba, nossa. Pega aí, vem, vem, pega aí. Essas aqui elas me alcançam aqui em cima. Essas caras é, rapaz. Elas gostam muito de se cercar, né? Ah, malice. Ah, não acredito que morrer. Não acredito que morrer pra essas guria. Aí, a dona já foi. Toma, quero fazer o Scorpion. Toma, quero fazer o Scorpion. De novo, de novo. De novo, de novo. Nossa senhora, rapaz. Que fiasqueiro. Duas vidas na primeira fase. É digno de mim. Ah, ele ali. Scorezinho. Ridículo do Spider-Man. Não sei se eu vou durar o suficiente. Por ver, não dá as caras. Tem pra cima, tem pros lados. Eita. Ah, aqui eu acho que é o... Ai, caramba. É o Electro. Tá, a setinha diz pra onde é que eu tenho que ir. Tá, mas eu acredito que eu tenho que ir subindo, né? Mas eu não consigo. Ah, moleque. Olha ali, viu? É só deixar de ser burro. Errei. Eita. Errou. Eita, que é isso? Que é isso, bicho? Que prédio mais grande? Luka, barulho. Aí, consegui, rapaz. Olha aí. Não morri. Rooftop. 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 Sei lá como é que fala. É o top do prédio. É a parte de cima do prédio. Olha ali. Eita. Eita, agora nas coça. Aquela vilã elétrica ali, eu não conheço do Homem-Aranha. Eu sei que no... Eita, morri. Eu sei que nos decenautas tem a curto-circuito. Mas aqui eu achei que tinha só o Shulker e o Electro. Aqui é aquela menina que tava junto com... Com o Carnificina. Agora ele tá... Vem falar com o Jota, Jonah Jameson. Tá atrás do Venom. A animação... O desenhinho, né? O estilinho lembra muito a animação dos anos 90. Pra quem curtiu... Ô, milagre. Aí vai vir a bandida. A unidade pra cima do Maranha. Tô todo lascado, pelo que eu entendi. Eita, poma. Na verdade, eu já tava bem lascado. A bandidagem... Ela demora muito pra virar. Agora eu já fui pro saco a qualquer momento. Ah, foi pro saco. Game over. Não, game over. Game over mesmo? Até continue? Ah, continue. Achei que nem continue até Cattlebots. Pelo menos eu devo voltar com 3 vida e vida cheia. Beleza. Ah, ele não arremessa. Ele só agarra e bate. Se tivesse que usar arremesso, que nem o Final Fight, era mais prático. Deu arremessar deles mesmo. Um aproximando o outro. Me poupar. Me poupar. Get over here. Get over here. Get over here. Nossa. A hora do cubo encaixou certinho. Vem aqui. Get over here. Aí, Billy. Foi pro saco. Ah, tem que usar essa referência do Scorpion aqui, senão não vai dar certo. Ah, não dá pra fazer um descercado aqui, não. Get over here. Get over here. Get over here. Get over here. A lerda. Esse skatista aqui, ele gosta muito de ir atrás de feiragem. Ele gosta de essa menina aqui. A rança. Vem, rança. Vem, rança. Vou quebrar da cara, rança. Vem, rança. O meu aranha não tem preconceito, rapaz. Ele quebra todo mundo. O meu aranha não tem preconceito, rapaz. Ele quebra todos. Tem nada aqui? Tem alguma coisinha pra cá, será? Olha ali. Ai, caramba. Olha, rapaz. Eu disse que a gente não descobre nada explorando, viu? Tem que ser curioso, rapaz. Tem que ser curioso. Tem que explorar. Essa linda aqui, tá virada uma bela de uma sacana. Olha ali. Tá te defendendo muito. Tanto manho. Soma daqui, linda. Ah, rança. Ah, tá acabando minha vida. Se não, o golpezinho de escorpio que eu descobri aqui, rapaz. Eita, pô. Agora eu lasco. Ah, não acredito que também o golpe desses skatistas não erra. Olha, que legal, rapaz. Ah, sem fileirar um do lado do outro. Ah, não sabia que eu ia fazer isso. Agora quando ficar cercado, já tem uma solução. Que bacana, rapaz. Adorei esse combinho. Tá vendo uma igreja, parece? Alguma coisa? Ah, não. Ah, não. Aê, rapaz. Tá vendo quieto. Tá vendo quieto. Passa até jato aqui na hora que o cara tá jogando. É a professora falando. É jato passando. É cachorro latindo. É gato miando. É galinha cacarejando. Todos os animais possíveis. Aita, pô. Tô encabelado. Ah, fala sério. Quebrar a cara dessa série. Vem, vem. O que que é segurizado que é na rua apanhando o Homem-Aranha? Por que não tô em casa jogando videogame? Eita, pomba. O Kool-Aid, o Kool-Aid é boss? É um subchefe, sei lá. Tô tentando usar o Grover Heard nele, mas não consigo. Passa reto, você? Eita. Bom. Ah, ele não é não. Acho que é só um gordinho mesmo. Bom, todo o Bleach-Up tem um gordinho. Vamos combinar. O Bleach-Up que não tem gordinho. Não tá fazendo direito. Olha ali, rapaz. Chegou. Sei lá, cara. Que aula. Esse aí eu também não sei quem. Vai me salvar. Então tá bom. Nossa, o Spider-Man still needs our help. Cloak. Cloak? É algum do tempo, sei lá. Deve ter alguma coisa a ver com o Doutor Estranha. Porque eles aparentam ser usuários de magia. Me levaram pra uma igreja. Olha o Aranha Mutante ali. Ah, lá vem... Eita, lá vem o... Lá vem o casalzinho nojento. Ah, dá pra bater nos dois. Pelo menos isso. Eita. Arr, carambolas. Nossa Senhora, que combo legal. Quer dizer, se fosse... Se fosse meu, era mais legal, né? Arr, carambolas. Já morri. Ó, chegou a... A mulher elétrica ali. O carnificiano... Ah, o Aranha só apanha. Só apanha. Quem é esse Tand... Quem é Tand, meu Deus? Ele tá com dor ou tá chamando alguém? Também não entendi. Carnage, Nova York. Oh, it's alive, Edbroke. Ó, o Venmo se manifestando ali. Se não que ele tão... Olha ali, o Venmo ficou putaça, rapaz. Agora tá doido. Carnage! Esse design de Venmo tá muito legal. Muito fiel. Os anos 90, rapaz. Minha década favorita que eu vivi. Porque anos 80... Eu sou de 88, então eu não vivi. Era um... Um ser... Parasítico. Celetica Hero. Ah, vamos jogar com o Venmo um pouquinho, né? É que a gente ainda não... Não jogou. Vamos pelo menos explorar aqui. Uns minutinhos. Pelo menos essa próxima fase. Aí o Venmo é... O Venmo é graúdo. Cara, essa agulizada tem coragem. Isso dá pra dizer. Porque se eu ver o Juveno no Arroz, nem chego perto. Quando mais tentar tretar com ele. O Malveno não é muito prático, né? O Malveno, o Malveno. Ah, rapaz. Olha aí, vai de trás. O Venmo meio que agarra ele e dá soco no saco. Tá bom. Olha ali. Violência. Levanta, guardinha. Ah, fala sério. Eu vou morrer. Justo que eu peguei. Acabei de pegar o Venmo e eu vou morrer. Estava me acostumando a jogar com o Maranha, viu? Vou jogar com o Venmo e eu não sei como jogar. Mentira, eu tô querendo o inferno. É verdade. Ah, não. Ah, o Venmo não tem aquele esqueminha de atirar pros dois lados. Ai, caramba. Ah, não. Perdi o Bagulete. Ah, devia ter passado por seu... Stacey, vai ser uma menina. Morreu o Stacey. O Venmo tá cansando, rapaz. Tá subindo a lomba. Ah, não. É possível. Esse beat-up do Homem-Aranha, ele é um pouquinho menos prático que o normal. Os práticos que a gente conhece. Final Fight, City of a Haste, por exemplo. Nem a voadora é muito prática. Parece que ela não alcança os bonequinhos direito. E a gente tem mais facilidade de bater nos outros. Vamos supor, simultaneamente. Não tira nada de versão dele. Ele é muito legal. O ruim é que a gente... O ruim é que a gente é ruim demais. Ah, já se foi o desculpador. Esse Venmo não vai... Não vai deixar nós fazer nada. Ah, peguei a vida. Ah, peguei. Boa. Pegamos a vida. Pegamos a vida. Pegamos a gente... Aí, Sarah. Sarah Connor. Chegamos no banco. Será que o Venmo vai cometer um crime? Pausa dramática. Ah, lá vem os gordinhos. Ah, a voadeira do gordinho é mais forte que a minha. Ah, tem corrida, rapaz. Eu tenho dash, não sabia. Burro. Também não estuda. Faz o sistema de casa, né? Eita, fui pro saco. Mas foi bem legal, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei o jogo. Me falta treino e habilidade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. E deixem de passar no canal do Thiel Games Impertíveis. Link na descrição. Essa foi a recomendação dele. Já falei demais. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri